O Ministério Público agora, isso aí é uma decisão pessoal do Procurador-Geral, que foi indicado pelo governador. Olha, tem que processar todos os pais que não quiserem vacinar as crianças. Mas não faz absolutamente nada, não estou dizendo que nenhum promotor não faz, estou dizendo que ele, procurador, não faz. Está aí o Hospital Maternidade, nós estamos passando agora na Avenida Presidente Kennedy, aqui em Teresina, o Hospital Maternidade sendo construído há 10 anos. Brincadeira, o governo federal já mandou o dinheiro todo, foram 46 milhões e 700 mil reais do governo federal. A primeira parcela de 21 milhões e 600 foi liberada ainda antes do canteiro de obras, no dia 20 de dezembro de 2011. São malandros, são as pessoas sem caráter, sem conduta humana, sem espírito de solidariedade humana, sem respeito pela vida. São 300 crianças natimortas todo ano na maternidade Evangelina Rosa. Há mais de 30 anos que o Piauí precisa de um hospital maternidade. Onde é que nós estamos, que não tem providência? A pessoa vem reclamar, às vezes eu estou fazendo aqui esse vídeo, aproveitando o momento, e o assunto me veio porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão, para um jovem jornalista. 300 crianças natimortas por ano. Um hospital maternidade que já recebeu 100% do dinheiro federal, que estava previsto no convênio original. 49 milhões e 700 mil reais, sendo que o convênio original previa 52 milhões a obra, com a contrapartida do governo, porque aí você tinha em torno de 3 milhões de contrapartida do governo do estado do Piauí. Há mais de 20 anos nós estamos vivendo sob a égide do PT, dessa maneira absurda, sem que haja qualquer voz que se levante contra essas afrontas à dignidade. O cara vai processar, o Ministério Público vai processar os pais que não vacinam os filhos. Mas não reclama que o governador nunca trouxe uma vacina, não reclama que o governador pegou o dinheiro do estado e entregou para o consórcio nordeste 48 milhões e 700 mil reais. Só aqui do Piauí foram 4 milhões e 300 mil reais. Ele não faz ação judicial com isso. Faz ação porque o pai não quer vacinar o filho. Com paciência. Preciso ter muita paciência para conviver com essas aberrações aqui do estado do Piauí. Do estado brasileiro, de um modo geral.